A gente nunca imagina que algo dessa natureza vai acontecer com alguém próximo da gente, sabia? É Vandro de... É Vandro Silva, né? Você acaba de se despedir pela última vez aqui do corpo do seu filho, né? E como é que... Que lembrança, assim, você vai ter desse rapaz, do Gabriel? O Gabriel deixou muitas lembranças boas, muitas amizades boas, muitos amigos. E que está sempre aqui do lado da gente, está dando força para a gente. Ele só construía amizades boas. Então é isso que ele deixou muito de bom para a gente, né? Um ensinamento que sempre a gente tem que amar o próximo, ele sempre estava do lado do próximo. Lá em Teresina, ele estava em busca de objetivos, vocês da família sempre apoiando ele, né? Ele estava em busca de um objetivo, né? Entrar num exército da Agulha Negra, né? Que estava fazendo o curso e ia fazer a prova agora no dia 4 de agosto. Mas não foi possível, né? Ontem a gente estava falando lá para o pessoal que está dentro da investigação. Porque de ontem para cá foi que realmente houve um desfecho maior. Inclusive a família atribui isso até ao envolvimento da própria mídia mesmo. Vocês também acreditam que houve uma pressão maior para que a justiça trabalhasse mais rápido? A justiça e a imprensa trabalharam em conjunto, entendeu? Foi muito bom isso aí, muito bom. Graças a Deus já foi pedido a prisão dele, né? E é só acreditar no trabalho dos policiais que logo, logo vão pegar ele. Você falou aqui que espera a justiça, né? Eu espero que seja a justiça, que tenha justiça. Obrigado.